Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é André e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre esse carinha aqui, projetor MagCubic HY300 que ficou bastante famoso aí nos últimos tempos, né? Porque muita gente começou a gravar porque ele realmente, por volta dos 300 reais, é um projetor muito interessante. Ainda não testei, ainda não utilizei, porém já faz tempo que eu quero colocar um projetor no meu quarto e eu tava olhando aqueles que eram um valor muito alto. considero aí pelo menos três vezes o valor desse projetorzinho aqui e isso aqui, apesar de ser 720p, vai me atender bastante. Eu vou utilizar ele junto com o Fire Stick TV, no meu caso aqui é um 4K, porém eu sei que o projetor é só 720p. Por que eu optei por pegar esse aqui? Porque ele saiu muito barato, muito barato entre aspas, né? Esse era um preço basicamente cheio, que eu acho que tava 349, porém, como eu já tinha um saldo dentro da Amazon, isso aqui foi um... meio que saiu pra mim por 200 reais, que é o preço que ia sair um Lite se eu tivesse que comprar ele pagando o dinheiro inteiro, né? Então, optei por comprar esse aqui e se em algum momento eu quiser colocar um outro projetor, eu já tenho um aparelho digno pra isso. Eu utilizo um exatamente igual a esse na minha TV e gosto bastante, então o controle dele tá até em algum lugar... Ah não, ele tá lá em cima do sofá. E gosto bastante, então isso aqui vai me atender muito pelo que eu quero. Então, vamos lá pro unboxing e vamos ver como que eu vou fazer pra instalar ele também lá no teto do meu quarto. Eu comprei esse suportezinho aqui no Mercado Livre, feito com impressora 3D, que isso aqui vai prender basicamente o projetor aqui dentro, né? e fixar no teto. Eu sei que ele tem ajuste pra poder virar a imagem, então isso aqui vai resolver pra mim pra poder fazer a fixação no teto. Porém, sinceramente, eu tô com um pouco de medo porque isso aqui, apesar de ser bem rígido, né? Não sei, é minha primeira experiência com algum produto de impressora 3D que vai suportar peso. Apesar que isso aqui não é muito pesado, pelo menos não tá me dando nenhuma sensação de peso. Mas então, vamos lá pro unboxing. A caixa dele é bem simples, ele veio com plástico bolha em volta, né? LED projector, multimídia projector. Fabricante, obviamente, chinesa, né? Made in China, beleza. Vamos lá. Caixa abre por cima. Logo de cara a gente vê uma proteção de espuma e o projetor aqui. Na lateral, eu posso até amassei a caixa, né? Tem essa caixinha aqui com... Nossa, a caixa é frágil, é tão frágil que ela amassou assim que eu peguei nela, né? Vamos ver o que tem aqui dentro. É o controle, caixa vazia. Controle. É o controle bem parecido com o da Fire Stick. Deixa eu até pegar o da Fire Stick aqui pra mostrar pra vocês. Na verdade, não. Ele é parecido com algum outro controle que eu tenho aqui em casa. Me lembrou ele. Sei lá. Que controle que isso aqui me lembra. Mas me lembra algum outro controle. Talvez a Apple TV que eu tinha era parecido com isso. Não sei. Tá aqui a fonte. A fonte, a vantagem é que ela já é num L aqui, então fica fácil de anusear os cabos. Manual. Manual. Espanhol. Russo. Será que tem em português aqui? Não. Acho que não. Parece que é alemão ali também. Tá, mas não faz tanta diferença que provavelmente eu vou utilizar em inglês. E aí, o projetor em si, ele é maior do que eu imaginei que ele seria. Bem grandinho, inclusive. Eu vou tirar essa fita aqui. Vou rasgar. Consegui arrebentar a fita. Até aqui. Projetorzinho. Magcubic. Bem rígido isso aqui. Bem mais do que eu imaginei. O pessoal andou falando. Entrada para a fonte. Aqui parece ser alguma coisa para o controle remoto. USB. Som. Ligar e desligar. E um HDMI. Normal aqui. Na frente. Projetor normal. Com a regulagem de... Ó, tem até uma película aqui, ó. Foi até bom eu ver. Eu tirei ela aqui também. Com a regulagem de foco. Dentro da caixa tem mais alguma coisa? Não. Apenas plástico. Ó, apenas isopor. E uma peça de papelão aqui para ajudar a proteger. É isso. Coloquei ele para projetar na parede aqui rapidão. Só para fazer o setup do Fire Stick. E aqui vocês podem ver que está contra a luz e no azulejo. Então, não é a melhor situação possível para poder colocar isso, né? Eu vou fechar a cortina ali para ver se vai melhorar um pouquinho. Porque realmente está no claro. E se eu acender a luz aqui, por exemplo, você enxerga, né? Mas enxerga... Na câmera eu estou enxergando mais do que na minha visão realmente. Então, para ambientes claros não é tão interessante. Porém, igual eu disse para vocês, vai ser no quarto. De qualquer forma, deixa eu fechar a cortina ali para poder melhorar para eu fazer o setup do Fire Stick. Essa cortina já deu uma melhora muito grande. Muito grande mesmo. Vamos lá. Vamos fazer a configuração. Controle. O HDMI, né? Que é onde o Fire Stick está. E está sem sinal. Será que eu tenho... Ah, não. Ele começou a aparecer ali. Está falando para eu apertar o controle no Fire Stick. Olha só, apareceu 1080p, né? Bom, galera. Coloquei ele no teto aqui. Ainda está improvisado, né? Está com extensão e escada aqui só para poder ver ele funcionando. Porque depois eu vou fazer uma tomada, né? Puxar uma tomada a partir daqui de cima da lâmpada. Vou puxar, desce aqui, subir ela. Não sei o que eu vou fazer ainda. Porém, já gostei bastante do resultado. Na câmera, ele ainda continua aparecendo mais claro do que eu estou vendo na minha visão aqui, né? Ele está com a lâmpada acesa. Deixa eu apagar a lâmpada para vocês verem como que ficou. Não faço ideia do tamanho que a tela está, né? Como vocês podem ver, minha cortina aqui não é muito escura, né? Não é um blackout, apesar de ser uma cortina de duas camadas, como dá para ver aqui no canto. Mas está bem agradável, bem agradável mesmo. Dá para assistir filme tranquilamente sem sair da câmera, né? Que é a proposta aqui, nesse caso aqui. Ah, quero assistir um trem à noite, não preciso ter uma TV no quarto. Isso aqui, inclusive, está maior que minha TV ali na sala, que é de 60 polegadas, se eu não me engano. Não, 65, não, 60 polegadas. Então, a percepção que eu tenho aqui é que deve estar por volta de umas 70, 75 polegadas, por aí. Agora, eu só preciso fazer alguma coisa para som, né? Porque o som do aparelhinho aqui é ruim. Eu estava até fazendo um teste aqui, eu coloquei um filme do Homem-Aranha aqui só para... Do espetacular Homem-Aranha aqui só para poder fazer o teste. Não vou deixar passando aqui por causa de direitos autorais. Dá para ler perfeitamente tudo que está tanto em cima quanto embaixo, então não terei problemas com relação à legenda, né? Deixa eu tirar aqui para eu não tomar direitos autorais. E me agradou bastante. Sinceramente, a qualidade do projetor é melhor do que eu esperava. Considerando o custo, né? Principalmente, é melhor do que eu esperava. De qualquer forma, o link tanto para esse suporte que eu utilizei, quanto para o Fire Stick, tudo que eu utilizei aqui, vai estar na descrição. E bora lá para eu poder fazer mais um processo de automação aqui, que vai ser para ligar isso tudo, né? Então, bora lá. Então, galera, basicamente ficou assim. Ainda dá para crescer a tela um pouquinho para o lado de cá. Vou ver como é que eu faço direitinho, porque ainda não está de forma definitiva, né? Mas só para mostrar para vocês o que eu fiz aqui, além, é que na tomada que eu vou puxar, né? Que vai ficar aqui no canto, eu coloquei uma tomada Smart aqui para simplesmente eu poder controlar ela de acordo com o que eu quiser, né? Sei lá, eu posso dar um comando para a Alexa para ela poder desligar o projetor para mim. Então, por exemplo, Alexa, desligar o projetor. Então, desliga tudo, não preciso me preocupar, pelo fato de já estar desligado aqui, eu não preciso levantar, apertar controle, nada. Se, por exemplo, eu só quiser virar para o canto e dormir, e fica extremamente simples. Para ligar, eu ainda não tenho algo para poder dar o comando de infravermelho para o projetor para ele fazer o boot. Então, eu teria que dar a instrução para ela ligar a tomadinha, né? Eu estou fazendo o comando todo pelo relógio aqui, tá, gente? Alexa, ligar o projetor. Ligou ali embaixo, e aí depois eu teria que vir aqui no controle e apertar o botão. Inclusive, eu já apertei. Ah, ligou. Que aí ele inicia novamente, né? Porém, eu vou colocar um meio com controle infravermelho aqui para poder fazer esse controle. Só que eu não tenho esse trem em casa ainda, então depois, em outro momento, eu faço a aquisição. Mas, feedback final aqui, gostei bastante. O som dele não é bom, então recomendo que vocês utilizem uma outra tomada, né? Uma outra tomada, uma caixa de som junto com ele, conectada via Bluetooth ou via cabo, que tem um cabo auxiliar ali que dá para conectar também. Claridade, em ambientes muito claros. Não vai ficar tão legal a experiência, porém, em um ambiente tipo o meu aqui, que tem uma cortina blackout, né? Aquelas de tecido, né? Tem por trás aqui. Mais uma cortina por fora aqui. Já é o suficiente. Já está segurando bastante a claridade. Isso porque a porta está meio aberta aqui, como vocês podem ver. E, questão de ruído, não é nada que atrapalhe se você tiver uma outra caixa de som. Se você for utilizar apenas o som dele, não vai ser legal. O ruído vai atrapalhar sim, tá? Mas, se for conectado em uma outra caixa de som, perfeito, maravilha, funciona muito bem. Questão dos ajustes finos, tem aqui dentro das configurações, a parte de projection aqui. Aí, tem o zoom, né? Que você pode aumentar ou diminuir a tela. Então, não vai atrapalhar meus ajustes tudo. Eu já tinha feito, como vocês puderam ver. E eu estou com um pouquinho de zoom aqui. Estava assim, ó. E aqui, dentro de projection mode, tem tanto o automático, que dependendo do ângulo não vai funcionar, como vocês puderam ver. E aí, você vem no manual aqui e faz a correção da forma que você preferir. Para mim, ele tinha ficado legal, no mínimo, aqui. Aqui, eu posso chegar um pouquinho para lá. Puxar um pouco para cá. São ajustes que você vai ter que aprender a ir brincando, né? Aí, aqui, puxa um pouquinho, que já não dá mais, né? Então, vou ter que acertar do lado de cá. Mais ou menos assim. Não está perfeito aqui. Projection mode é para você rodar ele, né? Então, aqui já tem a possibilidade de você fazer a rotação sem ter que se preocupar, porque ele está de cabeça para baixo, né? E eu sei que tem alguns outros ajustes que dá para você fazer, né? Habilitando o micro, o modo desenvolvedor dele. Não fiz isso porque eu não vi necessidade. Porém, eu já vi algumas pessoas fazendo para poder melhorar um pouco a qualidade de som. Porém, como eu vou deixar um dispositivo à parte, eu optei por não fazer isso. Eu não sei onde fica isso. Não sei se é aqui. Não, não é aqui. Não sei onde fica isso, se é na parte dispositiva. O meu já veio atualizado. Não encontrou nenhuma nova atualização, né? E eu nem tentei utilizar nem a Google Play, nem o Netflix daqui, nem o YouTube daqui. Aliás, o YouTube eu cheguei a usar, mas o Netflix não. E já fui direto na HDMI ali, por causa do Fire TV Stick, que eu achei que é mais vantajoso do que utilizar o sistema do próprio projetor. Funciona bem? Funciona bem. Mas o Fire TV Stick, ele tem integração com outras coisas, comando de voz, etc. Que eu optei por usar. Mas então é isso. Feedback extremamente positivo. Gostei bastante. Em algum vídeo futuro, eu faço um vídeo mostrando como que ficou isso aqui. Um feedback futuro, né? Como que ficou a instalação final. E é isso. Até o próximo vídeo e valeu. Bom, e assim ficou o resultado final durante a noite. É bem escuro. E não entre aspas, né? Porque os fios ainda estão aqui, ainda não foram presos da forma definitiva. Porém, dessa forma já dá pra utilizar. E o som tá saindo através de uma Echo Dot no modo Home Teeter. Meu roteador aqui aguentou tranquilamente. Não precisei de um mesh. E não tá dando nenhuma travada nem atraso nas vozes, né? Pois tem outros filmes ali também. Pra ver se tava tudo certinho e sincronizado. Foi um prazer. Foi um prazer.